Salve, molecada! Estamos de volta com mais uma tentativa de reverter o famoso e odiado 7x1 de Brasil e Alemanha em 2014, nas semifinais da Copa do Mundo. Hoje estamos com uma tarefa ainda mais impossível. Vocês estão ligados que o Neymar se lesionou nas quartas, o Zunigan quebrou a coluna dele, ele não jogou essas semifinais. Mas e se ele pudesse jogar no gol, cara? Não jogasse na linha, fosse o goleiro dessa Copa contra a Alemanha. Será que o Brasil chegaria à decisão e conquistaria o Exa? É o que a gente vai ver no experimento de hoje. Tascou o dedo no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, seja membro do canal por R$4,99. Bora! Tá ligado, ó? Idêntico como teve realmente na Copa de 2014, Brasil e Alemanha, Argentina e Holanda nas semifinais. Mostrando que vamos jogar com 10 minutos e no nível máximo que o PES 2014 funcionava. Essa é a formação da seleção brasileira pra ficar ainda mais interessante, tá o Roy Cachote e o Perebinha, os dois personagens mais famosos do canal. O Neymar, eu transformei ele em goleiro, porém, cara, eu não alterei o overall dele em si. Nada de nada, só coloquei como goleiro e ele só rende 46 de over. Vamos lá então, rapaziada, tá aí o menino Ney. Jogo tá feião, finalmente a Alemanha tentou chegar ali, mas a defesa do Brasil pega. 23 minutos, bora Neymar sair com qualidade. Acabou a primeira etapa, o Neymar não fez nenhuma defesa, nem o Neuer lá, o goleiro da Alemanha. Jogo feio, bizarro até aqui. Aí o Toni Kroos já invadiu a área, o perigo, bola cruzada, Neymar defendeu, mas engoliu na sequência. Gol da Alemanha, Miroslav Klose. E o artilheiro de todas as copas aproveitou o Neymar, que não é goleiro. Mas a gente quase defendeu, moleque. Certa forma, a gente tocou na bola. Se liga, eu voltei pra posição de boa, fiquei lá tranquilo. O Klose bateu, aí a gente saiu esquisito demais, né? O cara ali empurrou o Thiago Silva, sei não se foi falta. Olha o chute. Ô Neymar, aí não, cara. Vamos lá, Brasil, enfiada de bola pro Perebinha, era o Roy Cachote que deu o tapa pra ele. Mas acho que vai dar ruim, mano. Vem a Alemanha de novo. Davi Silva, Davi Luiz, aliás, não conseguiu. O Neymar defendeu. Tem mais, e cara, tem mais a Alemanha. Aí o Gutsy, Mario Gutsy bate de longe. Neymar encaixa, a gente vai pegando as manhas do goleirão. Toni Kroos, bola pro meio, errou. A defesa tira aí com o Davi Luiz. Voltou pra Alemanha. Briga de novo. Balão pra frente pro Perebinha. Ele domina, tem o Roy Cachote passando. Vamos se mandar, Ney. Vamos aparecer. Ah, o Pereba sofreu a falta. Vamos lá, cara. A gente precisa do gol pra levar pra prorrogação. Neymar foi pro ataque. Ah, mano. Lançamento pro Lucas Moura foi ridículo. A gente tem que ir pro ataque, que tá no lenda, no nível estrela. O time não joga quase nada. Mas que jogada do Roy Cachote. Calou a minha boca. Neymar chegou. O juizão deu impedimento dele. Olha, tava um pé à frente. Dominando, tocando, era pro Clos. E batida no canto. Vai Neymar Júnior. Defesaça. Mais uma da Alemanha. Os caras dominando o segundo tempo. Dando um baile no Brasil. Boateng recebendo. Olhando pra área. Bola cruzada. Curtinha. Davi Luiz rasga. Outra sobra alemã. Gundogan vai encarando. Passou duas carros. Draxler bateu no canto. A gente só olhou, moleque. Agora vai dar ruim. O cara tentou bater o Roy Cachote. E também o Luiz e o Gustavo salvaram. Roy Cachote. Que isso, Roy Cachote? Humilhou o cara alemão ali, hein? Roy Cachote é seleção mesmo, moleque. Bola aqui pro Neymar. Vamos sair ali na boa. Ali, aleatoriamente. Bola pra Alemanha. Vamos, Neymar. Vamos, Neymar. Ah, Neymar. Pro outro lado, cara. A gente soltou errado, mano. Olha só. Ficou sozinho. O Neymar pulou pro canto errado. Eu não entendi o motivo dele ter feito isso. O Draxler pega. Aí o Ozil. Invadiu a área. Vamos, Neymar. Defesaça do Neymar. Que defesa no último lance. Se liga nesse replay, cara. Que defesa do Neymar. Ele pegou a do Ozil. Menzut Ozil. Bateu ali. Neymar estranho. Já que a gente só tem 46. Ou seja, 6 de overall aí no gol. O objetivo de agora, cara, é tentar forçar pelo menos aí a disputa de pênaltis. Ou até a prorrogação. Pra gente ver, mano, como o Neymar vai se comportar nesse gol. Seguimos aí com o nível mais difícil do jogo. Porém, agora 5 minutos só. Aí o Close vem arrastando a defesa do Brasil pra trás. Ele esqueceu a bola. Isso prova o porquê, mano. É um dos motivos pra provar que o PES 2014 é o pior de todos. Chance brasileira. Finalmente o Perebinha. Chegou batendo pro gol na falha da defesa alemã. Aí o Ozil. Tocou pro Close. Bateu. Cruzado. O G. Túlio Ramos. Eu ia falar o nosso personagem do goleiro. Mas foi o Neymar quem defendeu essa. Vai que vai, mano. Escanteio de graça aí pra gente. Primeiro tempo tá quase, quase no fim A Alemanha tenta mais uma O Roy Cachote aparece ali pra ajudar a nossa defesa Mete contra-ataque, Brasa Vamos lá, cara Vamos lá, Brasa Um minuto de acréscimo, os caras tão brigando Não tem tempo de contra-ataque, então vamos, Ney Bola tá ali no perebinha O Roy Cachote tá parecendo o Neymar Levantou a defesa alemã Vamos tomar um cartãozinho amarelo Tomar cuidado pra não tomar vermelho Tem bola ali com o Ozil O Roy Cachote voltou pra ajudar Cruzamento, o Neymar soltou Mas a defesa atirou antes Volta ainda a Alemanha O segundo tempo já passa da metade Os caras tão tentando Pelo alto, o Oscar corta E Toni Kroos, olha só o Toni Kroos Batida, defendeu o rebote Defendeu de novo, incrível Inacreditável, Neymar Vou falar pra vocês O Neymar agora pegou a manha A gente pegou a manha, né, comandando com ele Como é 46 de over Ele nunca vai encaixar uma bola dessa Que ele não tem habilidade pra goleiro Mas a gente tá no esquema Na nossa experiência Fazendo rumo a estrelato de goleiro Olha as duas defesas, cara Já deu tempo Já cresce, mas seu juiz Já deu tempo Bola que chega pro Neymar Vamos pra prorrogação, papai Só pra provar, ó Que a gente tá aí com 46 Que seria 6, né, cara E o Neymar ainda tá seta pra baixo Com o cartão amarelo Seta pra baixo Boa, tem que achou um espaço gigantesco Uma avenida na nossa lateral Passou fácil pelo Davi Luiz Bola no Draxler Voltou Neymar Sensacional Defendemos Defendemos, moleque Vamos ficar ligados Que tem mais uma jogada Brasil rasga pro meio Se liga na passada Olha o Draxler Bateu A gente tava no lance Mas teve um desvio Tem escanteio Segundo tempo da prorrogação Bola na segunda trave E Neymar tocou nela Mas foi gol da Alemanha É sacanagem, mano Isso é covardia Mas o Neymar deu o seu sangue A gente fez grandes defesas Essa aí a gente tocou nela, cara Era uma bola queima-roupa Que partidaça do Neymar Tamo junto sempre A gente segue na saga Tentando tirar o 7x1 A gente até tirou Mas eliminar a Alemanha E ganhar o Hexa em 2014 Tentamos mais uma vez Tamo junto, é nóis Tentamos mais uma vez A gente teve que fazer